O BCGAME é confiável? Bom, vamos descobrir. Mas antes de começar, se em algum momento, enquanto você assiste a esse vídeo, você decidir dar uma chance ao BCGAME, use o código STARXCODE, S-T-A-R-X-C-O-D-E, para obter os melhores bônus de boas-vindas disponíveis. Com esse código, você ganha bônus de depósito correspondentes que aumentam a cada depósito. Você ganha 180% no primeiro depósito, 240% no segundo, 300% no terceiro e um enorme 360% no quarto. Além disso, o STARXCODE desbloqueia ofertas VIP especiais. Então, você definitivamente não vai querer perder. Certo? Vamos ao que interessa. O BCGAME começou em 2017 e é administrado pela Media Games Malta, na Europa. É bastante popular, especialmente entre as pessoas que usam criptomoedas. Uma coisa que torna o BCGAME confiável é a sua licença da autoridade de jogos de Malta. Essa licença é mais sobre negócios, mas ainda assim adiciona uma certa credibilidade ao nome deles. Agora, quando se trata de segurança, o BCGAME faz um bom trabalho. Eles usam servidores criptografados, que é como ter um cofre super seguro para os seus dados. Eles também exigem autenticação de dois fatores, adicionando uma camada extra de proteção para sua conta e transações. O BCGAME também tem um sistema Provably Fair. Isso significa que você pode verificar por você mesmo e garantir que os jogos não são manipulados graças ao uso de métodos criptográficos avançados e tecnologia blockchain. O suporte ao cliente deles também é sólido. Você pode contactá-los 24 horas por dia via chat ao vivo, e-mail e um centro de ajuda. Então, sempre tem ajuda disponível se você precisar. Como qualquer site de apostas online, o BCGAME tem seus riscos. É importante apostar de forma responsável e estar ciente dos potenciais contratempos. Embora o BCGAME receba boas avaliações por sua variedade de jogos, grandes bônus e interface fácil de usar, é inteligente fazer sua pesquisa e entender os riscos. Então, o BCGAME é confiável? Até agora, com sua licença comercial, forte segurança, sistema de jogos justo e bom suporte ao cliente, parece ser uma plataforma confiável e eu definitivamente daria uma chance. Apenas lembre-se de jogar de forma responsável. Não se esqueça de aproveitar o generoso bônus de boas-vindas usando o código STAR XCODE. Divirta-se e aproveite o jogo.